Fala, meu ninja! Estou eu aqui de volta. Vamos entrar na nossa sexta aula de 10, só com palavras-chave, só com resumo, nesse nosso processo de aquecimento até o dia 26 de junho, data no qual a gente vai iniciar a nossa preparação para o exame de suficiência com o nosso curso 100% online, 100% gratuito, rumo à tua aprovação no exame de suficiência. Beleza! Meu ninja, o recado que eu quero te dar hoje é em relação à parte de contabilidade de custos. Veja, o exame da dor adora cobrar a parte conceitual do que é custo fixo e do que é custo variável. E onde é que está a pegadinha nisso? Veja, o custo fixo não é que seja um valor fixo, é a proporção dele em relação ao faturamento que é fixo. Então entenda, por exemplo, suponhamos que você passou na prova do exame de suficiência e vai abrir a sua empresa de contabilidade. O fato de você ter mais ou menos clientes não significa dizer que a sua conta de água ou de luz vai mudar na proporção em que aumenta o teu faturamento. Então, quando você não tem um elo de ligação, uma proporção direta entre aumento ou diminuição do faturamento em relação ao gasto, você pode classificar aquele gasto como um gasto fixo. Então veja, nesse exemplo da empresa contábil, a conta de água não é um gasto variável, é um gasto fixo. Por que é fixo? Porque ele não tem um elo de proporção com o faturamento. Então toda vez que eu aumentar ou diminuir meu faturamento e o teu gasto, ele não aumentar ou diminuir na mesma proporção, aquilo ali é um gasto fixo. Agora imagine que você abriu uma lavanderia. Será que quanto mais encomendas de lavagem de roupa você receber, quanto mais solicitações você receber de lavagens, de pacotes de lavagem de roupa, será que isso vai aumentar o teu gasto com a água? A resposta é sim. Então veja, nesse caso a água deixou de ser um gasto fixo na empresa contábil e passou a ser um gasto variável na lavanderia. Por que? Porque quanto mais eu faturar vendendo lavagens de roupa, mais eu vou precisar gastar com água para lavar essa própria roupa. Então existe um elo de proporção direta entre o faturamento e o gasto variável. Então por isso que a água nesse caso é um gasto variável. Beleza? Compreendeu direitinho? Então segura as pontas. Daqui a pouco a gente volta com mais uma videoaula. Grande abraço, bons estudos e tchau, tchau.